Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, sou médico urologista e andrologista. Hoje vou falar se o Durateston melhora para fins estéticos e emagrecimento. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui embaixo para que eu possa respondê-los depois. Bem, muitos pacientes, até me procuro, mando mensagens aí via YouTube, querendo fazer uso de testosterona como um todo, mas principalmente eles comentam muito do Durateston, para fins de performance, emagrecimento, perda de gordura corporal, ganho de massa muscular. Então esse vídeo é dedicado aí a falar sobre isso e deixar claro aqui que esse vídeo é informativo e o objetivo é levar informação para os pacientes, não é, para uso de testosterona de uma forma indiscriminada sem acompanhamento médico. Bem, o esteróide anabolizante, ele ajuda no emagrecimento e no ganho de massa muscular? Fato, isso acontece, né? A gente percebe que pessoas que fazem uso de esteróides anabolizantes, dependendo da dose, eles podem até ganhar muito mais massa muscular do que pacientes que fazem TRT. E não há nenhuma dúvida que muitas pessoas até procuram fazer uso de esteróides anabolizantes para fins estéticos. A gente vai perceber que a testosterona, ela vai acelerar o metabolismo, vai diminuir o ganho de gordura, vai aumentar o percentual de massa magra, né? Então vai diminuir a gordura corporal como um todo. A pessoa vai ter um aumento da força, então vai fazer exercícios mais extenuantes, mais intensos, então vai ter um gasto calórico bem maior. E se o paciente fizer o uso de esteróides anabolizantes e fazer um déficit calórico, ele vai perder gordura corporal e não vai perder massa muscular, que geralmente está associado a uma perda mínima de massa muscular quando se não faz uso de esteróides anabolizantes. Então, por que a gente não vai usar aí testosterona de uma forma até um pouco indiscriminada? Porque há uma restrição, há um controle do uso de testosterona por parte de todas as sociedades médicas. Então, eu posso usar realmente testosterona aí para fins estéticos? Acabou o vídeo? É isso aí? Está tudo certo? Não. O uso de testosterona, principalmente em doses suprafisiológicas, vai estar associado a alguns efeitos colaterais. Por exemplo, o aumento do estradiol. A gente vai perceber que pacientes que têm níveis suprafisiológicos de testosterona vai ter aumentos de estradiol no organismo e esse estradiol em excesso vai aumentar a oleosidade da pele, vai aumentar a sensibilidade da mama, podendo levar o paciente a desenvolver uma ginecomastia, pode provocar queda de cabelo, retenção de líquidos, ou seja, o paciente vai ficar mais inchado como um todo e pode até perder um pouco da definição muscular pela retenção de líquidos que a própria testosterona pode causar em níveis suprafisiológicos. E como é que um paciente, por exemplo, obeso poderia usar testosterona? A gente percebe que muitos pacientes obesos têm níveis realmente baixos de testosterona, níveis aproximadamente de 200, 250, 300 nanogramas por ml. E esses pacientes sentem um cansaço a mais, eles têm dificuldade para começar uma academia, para fazer um exercício, para se concentrar no trabalho, fazer as atividades do dia a dia. Eles reclamam muito disso. Você pode ajudar esses pacientes de uma certa forma fazendo uma modulação hormonal, tentando levar talvez a testosterona para um nível de 600, 700 e até 800. Você vai dobrar a testosterona dele. Então esses pacientes vão ficar muito mais satisfeitos em termos de desempenho, realizar suas atividades, começar um exercício numa academia. Esse paciente, ele vai poder fazer um déficit calórico sem perder massa muscular. Pelo contrário, vai até ganhar massa muscular se você der uma testosterona para ele e vai ajudar ele na perda de gordura corporal. O nível de estradiol nesse paciente, ele não vai subir muito se você manter em níveis fisiológicos a testosterona. Esse paciente vai melhorar esteticamente, vai conseguir emagrecer. E por que eu falo isso? Porque a gordura corporal, ela funciona também como se fosse um hormônio. Só que é um hormônio produtor de hormônios femininos. Esse hormônio feminino, que é o estradiol, ele vai derrubar a testosterona. Então se torna um ciclo vicioso. O estradiol sobe, a testosterona desce, o paciente fica indisposto para realizar suas atividades. E aí, o paciente que já tem um ganho de peso, fica bem difícil ele conseguir emagrecer. Por isso que, de todas as pessoas que tentam emagrecer, a maioria falha. E exatamente por... a parte hormonal não está ajustada. E se você manter o paciente em níveis fisiológicos de testosterona, manter em 600, 700, 800, e mesmo assim o paciente apresenta acne, retenção de líquidos, queda de cabelo, o que você pode fazer? Você pode dar um inibidor da aromatase. O inibidor da aromatase vai derrubar um pouco o estradiol, que é convertido pela testosterona exógena. E esse inibidor da aromatase vai facilitar a derrubada do estradiol e o ganho de testosterona pelo organismo. Lembrar que a gente nunca pode derrubar muito o estradiol, porque senão o paciente pode perder libido e perde os efeitos anabólicos que até o estradiol pode fornecer para ele. Com o hormônio masculino, você vai diminuir a resistência insulínica desse obeso. Esse obeso que realmente precisa de mais insulina para conseguir colocar o açúcar dentro da célula. Você ajudando ele no emagrecimento, essa resistência insulínica cai. Você também pode usar talvez uma metiformina para diminuir essa resistência insulínica. É um outro colaborador para facilitar o anabolismo, porque você fornece a testosterona, que é um hormônio anabólico. Você diminui a resistência insulínica, você facilita esse paciente ganhar massa muscular. Então a pergunta é, é seguro um obeso usar esteróides anabolizantes? Se você manter, se você fizer um controle, um acompanhamento médico, manter essa testosterona em níveis fisiológicos, que é o nível lá de 700, 800, esse paciente se empenhar em perda de gordura corporal, fazer déficit calórico, emagrecer, fazer atividade física, diminuir a resistência insulínica, por que não? É possível fazer isso. Agora, esse paciente, se você dá muita testosterona, um paciente obeso, você dá doses suprafisiológicas, esse paciente começa a aromatizar muito, apresentar os efeitos colaterais próprios da testosterona, próprios do excesso de estradiol, você vai estar mais prejudicando esse paciente. E você manter em doses de testosterona fisiológica, mas uma dose um pouco aumentada, você vai estar dando um ganho estético para esse paciente e ajudando ele a melhorar tanto a parte de perfil hormonal, como a parte de perfil lipídico, o LDL-colesterol, ele tende a cair, o HDL-colesterol tende a aumentar, então eu não vejo tanto problema aí no sentido de você fazer uma modulação hormonal, manter a testosterona um pouco mais alta, mas não dar testosterona em excesso para esse paciente. Esses pacientes também, eles podem ter um ganho aí com outros tipos de esteroides, existem outras drogas aí, outros esteroides anabolizantes horários derivados do DHT como oxadrolona, primobolam e masteron, que eles também podem fazer esse efeito anabólico, fazer um ganho de massa muscular e ajudar também no emagrecimento sem aromatizar. Lembrar que esses pacientes, eles podem ter uma queda de libido aí, às vezes pode associar um gel de testosterona, para esses pacientes que fazem derivados, os análogos do DHT, seria interessante, principalmente quando a gente usa aí o oxandrolona, que é uma medicação amplamente estudada mundialmente e tem vários estudos referentes ao uso de oxandrolona. Só comentar como detalhe, os derivados do DHT como oxandrolona, primobolam, eles podem piorar relativamente o perfil lipídico, o LDL colesterol pode aumentar, o HDL colesterol pode cair, mas a ideia é usar temporariamente esse tipo de medicamento, fazer o controle médico, fazer exames periodicamente, para que você possa diminuir os efeitos desse tipo de medicamento oral para esses pacientes. Avaliar outros exames também é muito importante, como a parte da próstata, PSA, ultrassom da próstata, para avaliar o volume prostático, realizar exames da tireoide, com TSH, T4 livre, fazer um ultrassom, Doppler de tireoide, é muito importante, porque às vezes o problema está na tireoide, não está na falta de testosterona, lembrar sempre do cortisol, que é aquele hormônio relacionado ao estresse, ele pode estar desregulado também, sempre colher esse exame bem cedo em jejum, ver a parte da glicemia, ver como é que está esse açúcar no sangue, pedir o índice OMA, que é para ver a resistência insulínica, o quanto de insulina o organismo precisa liberar para colocar o açúcar dentro da célula. Então, como mensagem, fazer uma modulação hormonal para esses pacientes que têm dificuldade de perda de peso, aqueles pacientes que têm doses baixas de testosterona, seria uma forma aí de estar ajudando esses pacientes. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou deixar um vídeo aqui referente a formas naturais de aumentar a testosterona, aguardo vocês no próximo vídeo.